Eu abri um canal no YouTube e ficava, nossa, velho, olha o conteúdo que o cara faz. E hoje, mano, eu abro o YouTube, tipo assim, pô, tenho que lavar uma loucinha aqui mais demorada, vou abrir o YouTube. Irmão, não consigo achar um vídeo bom pra assistir, porque é um conteúdo que me dá câncer, me dá agonia, me dá angústia, velho. Eu entendo, cara, eu entendo. Eu acho que... Dá pra gente falar de um termo que eu aprendi faz pouco tempo, que chama enxitification. Enxitification, o que que quer dizer? Tipo, merdalização. Merdalização, tá. É um termo que é real mesmo, cara, que é a merdalização de todos os produtos que a gente consome. Pode ser, você pode levar isso em consideração até pra comida que a gente consome, mas em produtos eu digo até as redes sociais, os aplicativos, as plataformas que a gente consome. Então, você deve ter memórias claras aí de que o YouTube em 2015 ou 2014, ou até o Facebook no começo, ou Orkut, ou qualquer coisa assim que é, tá no início. Em geral, é melhor do que depois de alguns anos, né? Isso não é uma falsa nostalgia, assim, não é um... Não, cara, não é. Pela seguinte coisa. A merdalização, ela... Esse nome é muito bom, né? É muito bom. Ele acontece... Ele é comum de acontecer assim, porque no primeiro momento que você cria um produto, você precisa atrair os usuários. Você precisa que os usuários gostem daquilo. Então, geralmente, o seu produto, ele precisa ser muito bom. Depois que você tem os usuários já... Os usuários já se tornaram usuários, já estão aditos àquilo, já estão... Já não... Às vezes, muitas dessas plataformas não têm concorrentes parecidos. Você pode fazer o que você quiser, não interessa. O cara vai continuar usando aquilo pra sempre. E você não tem mais motivação, você não tem o porquê deixar a sua plataforma melhor. Agora, ao invés de você beneficiar o usuário, igual você fazia antes, a forma mais inteligente de ganhar dinheiro é beneficiar algum outro grupo de pessoas. Seja os seus investidores, os seus acionistas, ou o que é mais comum nessas plataformas, os anunciantes. Então, hoje, as plataformas, todas elas, são piores do que eram antes, ou são piores do que poderiam ser, porque elas não estão mais preocupadas. Não tem porquê elas estarem preocupadas, o capitalismo. Não tem porquê elas estarem preocupadas com isso, porque elas já têm você lá na plataforma. E se elas vão pensar sempre em lucro, a forma mais inteligente, agora, já que já tem o usuário adito, não tem concorrentes, não tem nada. Deixa eu focar aqui em outros aspectos que vão fazer eu ganhar mais dinheiro, sabe? Eu não preciso atrair mais gente para o YouTube, eu atrair mais gente para o Instagram para eu ficar rico, eu preciso atrair mais um iniciante. Mas isso é uma tendência... Na minha opinião, é burra. Por quê? É inteligente para ganhar dinheiro. Mas é uma inteligência... É, e o que as pessoas querem, as empresas querem? É verdade, então é inteligente. É tipo os alimentos, sei lá. Exato. Pô, tu tem a opção de vender alimentos bons lá. Pega o Traquinas, por exemplo, a bolacha Traquinas. Isso. Com todo respeito aí, Traquinas. Com todo respeito. Aí, nunca vai anunciar com eles. Eu também não. Mas pega a bolacha Traquinas. Mas a gente pode ser processado por eles. Verdade. Eles eram muito melhores antes. Ou qualquer produto, cara. Mas será que era mais saudável? Não. Tá, então já era uma bosta. Mas hoje é uma bosta também. Tipo, eu não acho que o jeito que era feito antes faz muita diferença do jeito que é feito hoje. Sei lá, os caras têm menos gordura trans. Tá, mas, pô, quais os outros conservantes que eles têm lá, um monte de coisa... É como se fosse muito mais apelativo hoje. Daí é tão apelativo que quem tem um paladar sofisticado não suporta. Eu acho que é isso, pô. Tipo, ó, o YouTube. A gente tem um paladarzinho sofisticado, pô. Eu não sou o cara... Cara, eu tenho um paladar sofisticado pra vídeo, pô. Eu também. Eu gosto de viver experiências, pô. Eu assisto vídeo com um olhar crítico de quem produz. Então, pô, eu gosto de um vídeo luz aqui. Tem vídeo que me perde num take errado lá no meio. Só que eu tenho esse olhar, tá? Eu gosto de viver uma experiência. Um paladar refinado para vídeos. Tá. Quando eu vejo um vídeo, tipo assim, de um... De um cara hiper apelativo, de um Logan Paul, de um Mr. B. Paul. Então, a gente não gosta desse jeito. A gente não gosta. Mas muita gente gosta, cara. Isso ali é como se fosse a bolacha traquinas moderna, cara. Que é açúcar com gordura... Exato. Com prilim, pim, pim, explode na boca por cima. Só que, cara, o que vem de mais? A bolacha traquinas ou, sei lá, alguma coisa saudável. Exato. Uma maçã. Exato. Mas tem gente igual eu e tu que tá, tipo assim, cara... Mas é isso que eu falo, cara. Isso é uma coisa que... Bom, se o teu algoritmo tá te recomendando coisas ruins... Uma ou outra. Ou você assiste coisas ruins e ele tá te recomendando isso porque ele sabe que, por algum motivo, aquilo te deixa preso na plataforma. Ou você assiste coisas boas, mas ainda não deu... Você ainda não deu informação suficiente para o algoritmo sobre que tipo de conteúdo que você quer assistir de verdade. Então, se você tá e você... E eu passo por isso direto, sentindo que seus algoritmos YouTube, Instagram, Twitter, qualquer coisa, não estão legais, tenta resetar o algoritmo, dá para fazer isso, mas acho que é o mais fácil criando um usuário novo mesmo, sabe? Como que se reseta o algoritmo? Cara, nas próprias opções, é. Eu não sei exatamente onde ir, mas coloca lá... Tipo, ultra limpar dados. Exato, exato. Você pode... Outras formas, tem pessoas, por exemplo, que... Que querem dar uma limpada, você consegue... Desativar, por exemplo, o seu... O seu histórico de consumo do YouTube. Então, seus vídeos não tem mais histórico. Eles são sempre novos. Se você deixar aquilo por um tempo, entre aspas, o seu algoritmo vai estar limpo. Ainda vão ter referências que o algoritmo vai ter sobre você, que, obviamente, quando você voltar a reativar o histórico, aquelas coisas vão aparecer, mas muito menos. Já fiz esse teste. Mas a melhor forma, a forma mais fácil, mais interessante, eu faço isso direto de tempos em tempos, é criar um usuário novo, uma conta nova. Pode ser tanto uma conta nova mesmo, uma conta nova, ou como o YouTube permite, você cria um canalzinho novo dentro da sua própria conta. Se vocês olharem lá, eu tenho um monte de canal, porque eu faço isso de tempos em tempos. Porque os seus interesses mudam, né? Por isso que o algoritmo das plataformas, eles são muito imprevisíveis, assim. Não porque eles são mal programados ou coisas do tipo, é porque os interesses humanos mudam de tempos em tempos, e de, às vezes, horas em horas, dias em dias. Às vezes, o seu interesse de manhã é consumir uma coisa e de noite já é outra, sabe? Como é que o algoritmo vai prever isso? Ele não consegue. Então, por isso que é tão imprevisível, assim. E, às vezes, tem tantos erros, sabe? É comum errar. Essa merdificação que tu fala, do que aconteceu com a comida, vamos supor. Então, que a gente entende que acontecem com as redes sociais. Elas implicam no quê? Tu acha que a gente vai ter, por exemplo, nos próximos anos, sei lá, uma migração de plataforma? Sei lá, o YouTube talvez não seja mais o YouTube? Cara, porra, isso é um assunto que eu gosto muito de viajar, cara. A gente pode viajar junto nisso. Porque, assim... Muito bom esse corte, né? Pô, dá uma moral, velho. Deixa o like, se inscreve.